O Ceará Music chega aos seus 10 anos com um evento que vai fazer Fortaleza bombar! Uma mega estrutura e atrações musicais como você nunca viu! Capital Inicial, Biquíni Cavadão, Nath Hoots, Pitch, A Volta de Los Hermanos, Paralamas do Sucesso e seus convidados! Além da sensação mundial com o show mais comentado do planeta, The Black Eyed Peas! O Brasil inteiro vai estar no Ceará Music! Procure já o seu agente de viagens, Ceará Music 10 anos! Viva essa transformação! Viva essa transformação!